Muito bem, agora são 13 horas e mais 55 minutos. O meu fortíssimo abraço a toda a família amazonense. Muito boa tarde, meus amigos e irmãos, você da minha querida cidade de Manaus. E muito boa tarde a você do interior do estado do Amazonas. A partir de agora, começa mais uma edição do programa Cidade Urgente. E a partir de agora, gostaria de contar com a sua participação ao vivo através do 2101 7025 ou então 2101 7026. Outra forma de participar, você pode mandar um e-mail para o nosso programa através do cidadeurgenteam.gmail.com Cidadeurgenteam.gmail.com Outra forma de participar, minha gente, é você mandando as suas fotos, seus vídeos, a sua mensagem através do WhatsApp do nosso programa. Esse é o número do WhatsApp do nosso programa, 8442 2599. Este é o número do WhatsApp do nosso programa. Ou então você vai também pelo Facebook, através do programa Cidade Urgente Manaus. Ou então, Tiago Cuara, você manda a sua solicitação de amizade. Nós iremos confirmar e assim a gente pode bater aquele papo. E quero saber como está a sua comunidade, quero saber como está o seu município. Quero saber como está o seu conjunto em diversas partes da cidade de Manaus e também nos nossos interiores. Sentam-se abraçados a todos os amigos e irmãos do município de Manicoré, Presidente Figueiredo, Tabatinga, Atalaia do Norte, São Paulo de Levença, Eurinepé. Você aí de Caraori, Coari, enfim, muita gente participando, muita gente sempre junto conosco. Bom, minha gente, no início do programa de hoje, já é um começo de semana, a gente pode chamar, meu amigo Alessandro Pereira, que o fim de semana o bicho pegou na cidade de Manaus. Fim de semana um dos mais turbulentos, um fim de semana que foi totalmente atípico a grandes operações por parte da Polícia Civil e da Polícia Militar, mas ao mesmo tempo um fim de semana bastante complicado para a área policial. Muitos homicídios na nossa capital, muita gente tiveram várias brigas, várias confusões, tivemos também um princípio de rebelião, de motim, na unidade pública, no presídio público do nosso estado, perdão, no presídio público, onde aquela cidadã que foi presa na última semana, ela que gravou o vídeo executando o seu próprio comparsa, ela chegou na penitenciária e fez aí um princípio de botim, reuniu aí com mais duas, três pessoas, mas foi tudo controlado, ela voltou para a delegacia, vai responder pelo crime de tentativa de homicídio. Mas o que chamou a atenção, minha gente, foi no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na cidade de Nova 2, na zona norte da nossa capital. Um pai foi executado com vários tiros em frente de sua filha. A criança estava jogando videogame, quando chegou um cara numa motocicleta, numa moto, e perguntou se fulano estava dentro da casa. Dá para chamar o fulano? Aí a pessoa que estava próxima com essa criança foi chamar o camarada, quando o camarada chegou, ele levou 12 tiros a queimar roupa, morreu em frente de sua filha. Uma situação que chama a atenção, mais uma vez, das nossas autoridades. O caso está sendo investigado pela delegacia, pelo 6º Distrito Integrado de Polícia, pela Delegacia de Homicídios. Mas eu volto a dizer e volto a reivindicar mais uma vez a ação da nossa polícia, a ação do Departamento Estadual de Trânsito. Ontem, por volta das 14 horas, três veículos foram furtados, não, foram roubados de seus donos, num conjunto Nova Cidade. A polícia está nas ruas, a polícia está fazendo a parte dela, mas sozinha a polícia não faz nada. Tem que ter o apoio do Departamento Estadual de Trânsito. Quando eu sempre falo aqui, quando eu sempre digo que o Detran deveria cada vez mais fiscalizar os bairros da nossa cidade, eu não estou aqui perseguindo ninguém. Estou apenas aqui dando minha contribuição, porque milhares e milhares de pessoas que nesse momento estão me assistindo já foram vítimas de assaltantes em motos, em carros. As pessoas hoje, infelizmente, não podem ter um domingo, um sábado, um domingo mais digno, porque a todo momento estão prestes a ser assaltadas. Eu não estou aqui desmerecendo o trabalho do Detran. O Detran até que realiza diversos blitz na nossa cidade, mas são blitz que muitas vezes, quando dá 8, 9, 10 horas da noite, já está sendo divulgado em diversos meios de comunicação, como até mesmo pelo WhatsApp. Cuidado, nós temos uma blitz na Marque Seixeira. Cuidado, você que vai ir para o estado da Ponta Negra. Cuidado que você está passando pela Torcota Pajós. E enquanto isso, minha gente, em alguns bairros da nossa cidade, o camarada não pode ir visitar seu parente, visitar seu amigo, porque se você parar num assalto, então parar numa esquina, vem uma motocicleta, ele rouba. Eu sei que o policial, não podemos ter um policial na cada esquina, em cada estabelecimento comercial, em cada bar, em cada restaurante da nossa cidade, mas pelo menos alguns pontos específicos deveriam, deveria sim fiscalizar, fazer uma blitz. Ah, Thiago, são poucos os profissionais que atuam, mas pelo menos vamos fazer um pouquinho de esforço, vamos dar esse resultado, vamos mostrar para a sociedade que vale a pena sim fazer uma ação conjunta, trabalhar, verificar. Por que você está sem capacete? Cadê a documentação da moto? Cadê a documentação do carro? Ah, sou menor, cadê o seu responsável? Está dirigindo, está embriagado? O que vem acontecendo são vários e diversos assaltos na nossa cidade, tudo pelo tráfico de drogas e muitas vezes pessoas que usufruem de motocicletas e de carros roubados. Como eu voltei, como volto a dizer, só na parte da tarde, daqui a pouquinho nós vamos dar detalhes sobre de um carro que foi roubado de uma senhora. A senhora tentou até reagir ao assalto, levou uma coronhada na cabeça. O camarada disse, ou você dá seu carro ou você vai morrer. Preferiu dar o carro, reagiu, pegou uma coronha na cabeça, mas preferiu dar o carro. Mas infelizmente é uma situação que vem tirando o sossego de muitas famílias. E eu quero saber como está a sua comunidade, o seu bairro, quero saber como está o seu conjunto e principalmente o seu município. Como está a segurança pública? Onde você vive? Está melhor? Está ótimo? Está regular? Está pior? Está ruim? Quero saber, 2101-7025 ou 2101-7026? Outra forma de participar, minha gente, é você mandando também mensagens através do WhatsApp do nosso programa. Mais uma vez, o WhatsApp vai aparecendo aí na tela do seu vídeo. É um 8442-2599. 8442-2599 é o número que você pode mandar seu WhatsApp. E mais uma vez também, gostaria de ressaltar o trabalho que a Polícia Civil e a Polícia Militar vêm desenvolvendo na nossa cidade. Na última sexta-feira, cinco homens que estavam sendo procurados pela polícia, eles foram acusados de cometer um latrocínio, um roubo seguido de morte, em uma clínica aqui no bairro do Adrianópolis. Esses homens estavam sendo procurados pela polícia nesse latrocínio, roubo seguido de morte, infelizmente, vitimou um médico aí, vários pertences, diversas vítimas foram furtadas, também foram roubadas e a polícia estava na captura desses elementos. Essas cinco pessoas foram presas, até mesmo o coronel incomodante da Polícia Civil, comodante do Sistema de Segurança Pública do Amazonas, o coronel Paulo Roberto Vital, esteve no local, parabenizou mais uma vez a atuação do delegado Orlando Amaral nas investigações junto com toda a equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos e nós vamos acompanhar esta matéria aqui na tela do Cidade, gente. A equipe de investigação da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos realizaram a prisão de cinco pessoas, apontados como autores de um latrocínio, acontecido no último dia 11 de julho, que resultou na morte do médico ortopedista Edmilson Vilar de Aguiar, de 68 anos. Foram presos Mike Felipe de Souza, de 21 anos, Josimar Martins Rios, de 20 anos, Rafael Barros de Lima, de 21 anos, Adriano Lima Soares, de 20 anos, e Rodrigo Rodrigues Campos, de 22 anos, apontado como líder do bando. Segundo Orlando Amaral, titular da Delegacia de Roubos e Furtos, Mike, Josimar, Rafael e Adriano entraram na clínica portando duas armas, uma pistola PT-40 de uso restrito e um revólver calibre .38 com numeração raspada. Renderam cerca de 15 pessoas, enquanto Rodrigo aguardava no carro. O médico, que possuía uma arma, tentou usá-la, mas ela falhou, sendo alvejado com quatro tiros. Os elementos fugiram do local, levando os pertences das vítimas. No dia seguinte, Rodrigo foi à delegacia registrar um boletim de ocorrência, informando que havia sido sequestrado, junto com o seu veículo. É, nós identificamos inicialmente o Rodrigo, que se apresentou na delegacia inicialmente como uma vítima, teria sido sequestrado pelos bandidos, né? E com ele refém, praticaram o assalto. Mas aí, com a experiência dos policiais, a versão dele não se sustentou. E nós detectamos isso desde o início. E, afinal, ele foi denunciado por todos os comparsas, como sendo o cara que, na verdade, organizou tudo isso e comandou. Não só esse crime, como praticaram outros, né? Que nós estamos identificando já. E, por conta disso, a prisão dele também foi decretada. Quem atirou no médico? Quem atirou no médico foi o Mike e o Adriano. O Mike foi preso numa comunidade aqui, por trás da Bemal, Campos Salles. E o restante foi preso, mais dois foram presos no Arre São Jorge e o Rodrigo, nas proximidades da casa dele. Foi recuperado o governo? As duas armas utilizadas no crime, uma pistola e um revólver. Justamente as armas utilizadas no crime. O secretário de Segurança Pública do Amazonas, Coronel Paulo Roberto Vital, parabenizou o trabalho da Polícia Civil no caso. Parabenizar, portanto, a todos os que trabalharam à frente, conduzidos pelo doutor Orlando. E o trabalho da Polícia é este. Estamos apresentando os resultados para não deixar impune essas pessoas que praticam esses crimes. E mais uma vez gostaríamos de parabenizar a atuação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, ao delegado Orlando Amaral, junto com toda a equipe da Delegacia, ao Coronel e Secretário de Segurança Pública do Amazonas, Paulo Roberto Vital, por esta iniciativa de, pelo menos, dar uma resposta à sociedade e, principalmente, à família deste médico ortopedista, que durante muitos anos contribuiu para o desenvolvimento do nosso Estado. Uma pessoa bastante conhecida no nosso meio, ele que morreu de uma forma trágica, trabalhando no seu consultório, não estava em nenhum canto por aí, não estava atormentando ninguém, mas esses camaradas, esses cinco aí, cinco caras de anjos, nenhum deles tem acima de 30 anos, gente nova, gente com vitalidade, nenhum deles é paralítico, nenhum deles tem uma perna amputada, nada. Apenas servem para cometer diversos assaltos. E o que me chama a atenção, minha amiga Adriana Salles, você que está nos acompanhando aqui no nosso estúdio, é que esse camarada aí, o Rodrigo, ele voltou no dia seguinte até a delegacia, parece que existe bandido honesto nessa cidade, ele voltou até a delegacia, e prestou um boletim de ocorrência, dizendo que foi sequestrado, que o carro dele, ele e o carro dele tinham sido sequestrados, que eles foram praticar diversos assaltos, pera lá, minha gente, como respeitar? Será que existe bandido honesto agora nessa cidade? A audácia desse rapaz de voltar até a delegacia? É muita cara de pau. É para acabar. É uma situação que, infelizmente, para quem viveu momentos de tensão, para quem já teve a sua casa, porque presta atenção, você amigo telespectador, você que é pai de família, um camarada honesto, uma pessoa que todos os meses trabalha durante oito horas, durante nove, tem gente que trabalha até durante vinte horas, para conseguir o pão de cada dia, para conseguir um salário digno, para tecer o carro, pagar a escola de criança, para pagar a secretária, para pagar funcionário, aí vem um camarada como esse, um cara de saúde, bem vestido, uma pessoa que não tem nenhuma paralisia, não tem nada, em menos de dez, quinze minutos, te assalta, te leva. Infelizmente, minha gente, só para quem já viveu uma situação de terror, sabe do que eu estou falando. Você, muitas vezes, chega em casa, querendo tomar um banho, descansar, tem um camarada dentro da sua casa, querendo lhe furtar, querendo roubar os seus objetos, coisas que você conseguiu durante meses e anos, em quinze minutos, é levado por esse bando de vagabundos, que assim podemos classificar. Agora, é uma situação que nos tira, que nos tira o sossego, porque logo, logo, infelizmente, infelizmente, a polícia faz as suas investigações, coloca a mão nesses camaradas, prendem esses camaradas, mas logo, logo, essa quadrilha aí, esses cinco aí, vão sair da cadeia, porque durante muito tempo, eles cometem, eles praticam assalto e vão guardando dinheiro. Existem pessoas mais grandes, mais graúdas, atrás desses camaradas aí, daqui a pouco, eles estão soltos, respondendo em liberdade. Temos que ver, pelo menos, essas leis, o que estão, o que está acontecendo, o que essas leis dizem, que infelizmente, nos tiram o sossego. Hoje, você tem que colocar, hoje você tem que colocar cerca elétrica na sua casa, tem que colocar cachorro, tem que colocar segurança, ou seja, você não vive mais sossegado na cidade de Manaus. mas, a resposta da polícia foi dada, a delegacia especializada em homicídios e sequestros, a delegacia especializada de roubos e furtos, perdão, trabalhou, investigou e deu a resposta. É o que nós queremos para a sociedade, dar essa resposta e mostrar quem são esses verdadeiros bandidos. E caso, caso você foi vítima desses camaradas, você pode ir até a delegacia, registre seu boletim de ocorrência, vá até a Avenida J, no bairro do Alvorada, chegue, registre seu boletim de ocorrência. Minha gente, não vamos ter esse medo, porque esses cinco aí, com certeza, tiveram vários outros assaltos, já cometeram vários outros assaltos na cidade. E eles devem ficar por muito tempo atrás das grades. É o que nós esperamos, nós, que somos cidadãos de bem, que pagamos nossos impostos, que não são baratos, são caros, mas o que precisamos mesmo é colocar essa gente atrás das grades e ficar por muito tempo. Agora, vamos, gostaria mandar uns alôzinhos, muita gente participando através do WhatsApp, esse é o WhatsApp do nosso programa, você que quer participar, mandar fotos, vídeos, a sua mensagem, falar um pouco do seu bairro, da sua comunidade, do seu município, é o 8442-2599, 8442-2599, é o WhatsApp do nosso programa. Vai pelo Facebook, Programa Cidade Urgente Manaus, ou então, Tiago Quara. Gostaria de mandar um alô ao Grupo Master DJ Neto.com, a Companhia de Dança MDM, que na sexta-feira estará de volta aqui, ao Lava Jato da Esquina, ao fã-clube Balanço da Sanfona, que se apresentaram na sexta-feira, ao Júlio Paraíba do Pandeiro Brasil, ao Francineide Jesus do bairro do Coroado 3, na Zona Leste, a Lara, Luane e Lucieli, ligadinhos no nosso programa, grande beijo também a todos do bairro Monte Sinai, na Zona Norte. E como eu disse no programa, logo no início do programa, três veículos foram assaltados, foram roubados, e uma dessas pessoas reagiu ao assalto. Mas um desses veículos, minha gente, um carro foi roubado no bairro Nova Cidade, é um Palio Fire de cor prata de placa, OAA8734, um Palio Fire de cor prata com placa, OAA8734, o ano é de 2003. Quem tiver alguma informação, ligar para o 9142-3333. Mais uma vez, 9142-3333, que você será muito bem recompensado. Então, você que está aí nos assistindo, daqui a pouco vai sair avistou um Palio Fire de cor prata com placa OAA8734, ano de 2003, você pode ligar para o 190-181 e dizer que o carro é roubado e está aí, quem sabe, praticando assalto, como acontece na nossa cidade. Ou então, você pode ligar para o proprietário através do 9142-3333. A próxima matéria de hoje, hoje pela manhã, estivemos no bairro Manoa, na Zona Norte da cidade de Manaus. Aquela principal avenida do bairro do Manoa, há bastante tempo, os moradores, o conjunto, a associação, perdem uma melhoria, principalmente na questão da sinalização daquele local. As faixas de pedestres ali estão apagadas e não há sinalização. Nós vamos acompanhar essa matéria aqui na tela do Cidade Urgente. Mas então está aí, minha gente, você que houve um problema técnico aí, mas como você pode acompanhar, são pessoas, crianças, adultos, idosos, que a todo momento sofrem com essa realidade. vai lá, Patrick, vamos lá, então, minha gente, nós vamos acompanhar. O desgaste da faixa de pedestres tem sido alvo de constantes críticas da população, principalmente as que ficam próximas às escolas e estabelecimentos comerciais que reúnem grande número de pessoas, como é o caso da Avenida Francisco Queiroz, conhecida como a Estrada do Manoa, na zona norte de Manaus. A falta da faixa de demarcação da pista e sinalização de toda a extensão da avenida contribui para o aumento dos congestionamentos e acidentes de trânsito. Vários, vários acidentes. Inclusive, aqui de frente o colégio militar, tem um ali que eles botaram uma quilometragem e botaram duas, que é uma de 40 e uma de 30 e é vários acidentes que acontecem. Por quê? Ele bota aquelas ali, ele sabe cobrar, mas não sabe ensinar e o pessoal não tem educação. É interessante que o ônibus fica em cima da faixa. Em cima da faixa. Isso aqui é normal, não tem. Se botar hoje a fiscalização aqui é só para mutar, não resolve nada, ninguém conversa, ninguém não ensina. Atravessar por aqui requer muita paciência e atenção para não ser atingido pelos veículos. Apesar de a Prefeitura ter afirmado ter pintado várias faixas de pedestres em vários bairros de Manaus, ainda existem lugares sem sinalização para a travessia, e outros onde as faixas estão apagadas. A população pede providências para que outras pessoas não sejam mais vítimas do trânsito em nossa cidade. A faixa não existe mais, a sinalização está aqui indicando, né? Então nós que sabemos o que é isso, a sinalização de trânsito, nós sabemos que aqui nós podemos atravessar tranquilo, mas isso não existe. Aquela parte de uma faixa de pedestre não tem mais. É porque some e eles não renovam, né? A pintura, né? Eu acho que eles não dão... Quem sofre com isso é o pedestre. É. Tem aqui, tem ali na frente e tem ali. São três aqui na rua. Mas faixa que é bom? Não tem. Falta alguém que tomar providência. E é bom quando a TV vem para justamente o pessoal ver, que alguém está vendo e ele não vê isso. Não tem, não tem. Nós através da associação do bairro entramos com alguns pedidos de faixa de pedestre, outro tipo de sinalização também. Nós temos muitas crianças. Há 15 dias atrás tivemos um caso fatal de atropelamento na avenida. E não é um problema pontual, na verdade, o nosso bairro. O nosso bairro, a infraestrutura do bairro está danificada todinha. E a gente precisa que os poderes públicos comecem a olhar para a gente um pouquinho, né? Segundo o meu diretor que está falando agora, o Patrick Ocada, ele está dizendo o seguinte, que o Manaus Trans está, nesse momento, na zona sul da cidade de Manaus fazendo a revitalização, né? Principalmente das faixas de pedestres. Que logo, logo, já nos próximos dias, talvez na próxima semana, o Manaus Trans fará uma nova campanha e também fará a revitalização dessas faixas na zona norte da cidade de Manaus. E que a primeira a ser recebida é esta avenida aí do bairro do Manoa, que há bastante tempo vem sendo aí criticada, vem sendo denunciada pelos próprios moradores sobre esta situação. Infelizmente, o trânsito da nossa capital, o trânsito da nossa cidade é um trânsito violento. É um trânsito violento. que carros grandes não respeitam os pequenos. Os pequenos não respeitam motoqueiros e motoqueiros não respeitam nenhum nem outro e vice-versa. Agora, infelizmente, os pedestres é o que mais sofre nesta situação. Bom, minha gente, nós já estamos encerrando mais uma edição do programa Cidade Urgente. Desde já, gostaria de mandar um fortíssimo abraço, agradecer pelo carinho da sua audiência. Na sequência da programação da Bande Amazonas, vê aí, Nonato Oliveira com a última entrevista aos candidatos ao governador, ao governo do Estado Amazonas. Desta vez, é Abel Alves. Um fortíssimo abraço e até amanhã, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.